O SEBRAE está trazendo para Linhares uma estratégia sustentável que pode significar um verdadeiro pacote de bondades. O SEBRAE Bio, como está sendo chamado, está chegando para produtores rurais que gostam da diversificação de cultivos. O projeto que nasceu decorrente da situação da crise hídrica que o nosso Estado está enfrentando, muito grave, a mais grave dos últimos 80 anos. Então a nossa intenção, a nossa ideia foi trazer soluções na área de sustentabilidade para levar para os produtores rurais. Com este projeto, os agricultores locais conhecerão formas de lucrar com sustentabilidade nas suas propriedades rurais. Em vista, estão vantagens econômicas para o produtor. Tem algumas ações que vão ser 100% custeadas pelo SEBRAE e pelos parceiros, e outras ações vão ser custeadas na maior parte. Então 90% dos custos do SEBRAE parceiros vão arcar e 10% apenas o produtor vai arcar. Mas falar em investimentos depois de uma devastadora estiagem pode não ser uma boa ideia para o homem do campo. A não ser que seja dentro da estratégia do SEBRAE Bio, que prevê o financiamento de serviços, entre outros. Precisa fazer a regularização de uma barragem, ou o projeto de uma barragem, um licenciamento, algum tipo de licença ambiental. Essas ações o SEBRAE vai contratar um consultor e o produtor vai pagar apenas 10% do custo. Está marcado um encontro com agricultores diversos para a semana que vem, no Auditório Nisse Avanza, que fica no centro da cidade, onde esta benéfice será anunciada.